Com você Ouço o canto de passarinhos com você Nossas manhãs são sempre mais belas Te imagino numa passarela Vejo as cenas vindos das janelas E assim me sinto a flutuar Teu perfume sempre a me embriagar Reservada a uma mesa no canto a nos esperar Duas taças bebidas delícias vamos provar Para brindarmos quero seus beijos Como resistir a tanto desejo E assim entramos no carro Vamos rodar com você Nossas tardes tem clima de festa Sinfonia de uma orquestra Inspirações de um poeta Com você A lua nos enamorar Mais tarde de volta Com você Com você Com você Com você Com você Com você O Deus Com você Com você Com você Com você Com vocês Com você Obrigado.